Eita 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 Vai fazer jogo? Pode que dá E aqui pra eu dar bala neles Estamos pegando o Vogue Parou, ta na casa, na casa vermelha E na outra tem alguém? Não vi Eu acho que ele Ele não sabe da onde aqui não Não sabe não Eu não contei na Azul Ah, ele passou pra casa Ele não sabe que a gente tá aqui ainda Faz barulho nessa nega aí Bionic Que ele vai tentar disputar pra tu Vou dar um cheiro então Eu na casa alta No cor bateu, hein? Tá botando essa janela aqui Cara, parece que é dois caras só, mano Eu tomei tiro nos três, foi não? Eu tomei tiro de Akai Não sei Você consegue dar no cubo lá, ô Giga Que eu passo o buco espotando Se vocês dois conseguirem bater na amarelo aqui, ó Ele vai querer se expor pra gente aqui, mano Na vermelha? Não, onde eu marquei? Bate nessa direção aqui, ó Bate cor pros meninos, pô É, na vermelha, pô É, na vermelha, pô Ah, não, né, não Tô moscando Vou bater Bate Puxo Puxa 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 Tem outro Tem outra Bora comer, na bala Bora, bora Bora Tô Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Vou rila Tá em cima Ele aqui Não, não Vermelho É aqui ó Cuidado 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 Tinha que ser iniciado atirando, pô. Caralho, over. Vai não, é a do morro lá, eu acho. Ah, vai, vai. Você tá vindo? Não. É, é a do morro. Eu prefiro em mim, gente. Um, sete. Esse tá sem, também? O gás tá vindo. Vou pegar meu bug. Acho que ia jogar no negativo aqui da casa do TQ. Vou adiantar um pouco, na nega da frente. Uhum. Se pá, bateram lá. Ah, não. Tão trocando com o outro. É a DMT aí na casa. A DMT bateu na nega, eu acho. Não, não, não. Não vi ninguém, não. Acho que saiu. Tá todo lagado, mano. Eu tô safe, mano. Vou dar uma limpada aqui rapidão, pra frente. Acho que você vai jogar na mancha. Cara aqui. Tem cara, muito cara jogando por aqui agora. Mas na casa não tem ninguém ainda. Casa? Ah, mas essa casa é ruim, viado. Tem cara na negativa e cara no... É, eu vi cara chegando na negativa lá. Bora tentar chegar pela altura, pô. Deixa eu botar a M4 na... Ah, tá. Pela amarela, acho que é linha reta. É um... Terreno reto. Tô com o Giga. Cuidado pra não adiantar muito a shape, velho. Aqui é a altura, velho. Aqui é bom. Tem visão deles. Eu acho. Ué, cadê? Tá na esquerda, do lado da negativa da casa. Não vejo, velho. Tem cara direita. Bug não aberta aqui, ó. Não caí dentro da casa. Vou. Vou tancar a costa ainda, viu? Ó, bastante cara aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Tem mais outro lá. É só mais um. Batei, dá cover, dá cover. Tô cravado, cravado. Nockei. Tem mais um aqui. Não sei onde ele tá. Tá atrás do carro não, tá? Traz do bobo aqui ó. Consegue finalizar na andar aí, não? Consegue. Eu tô cravado no carro aqui. Tá no série. Tá vendo. Dei capa Mas ele abriu para a esquerda, Benny Ah, ele estourou meu carro, mano Ele smoke você Valeu Nossa, passei, passei Clica nele, clica nele Eu acho que eu não vi, não que eu fui eu fui nele Hum, eu já também Olha o que passei O cara está trezando Não, foi em mim Merda Ele está tancando gás Só tem um kit Boa Vamos limpar aqui, vamos limpar aqui Onde é o Mike? Tô me curando Eu também vou precisar relar Tem muito cara aberto, hein Tem muito cara aberto Boa, boa Tem muito cara aberto Muito cara aberto Esse aqui? Ele está atrás do DATS Não, não, não Ele está quebrado Ele está quebrado Já é Já é Esses caras da casa aí Já é Olha o número Onde eu marquei Sem vida, sem vida Eu tomei de outro Se não eu não caio Ele se pá Mano Pera aí Vou tapar a altura aqui Para não tomar as costas das casas Hum, vou ter que Alguém depois Tô sem carro também Mano Casa vai fazer jogo em mim Tô 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 Tocou a casa, né? Porra, não Aqui, ó Você está sempre saindo Em cima tem um Casa saindo, casa saindo Ah, bloquei, bloquei Eu tomei a arma na árvore Eu tomei na altura A internet caiu Tem mais um na altura aí, ó Tem mais um na altura aí, ó Mas tá caindo sem passar daqui, ó Mas tá caindo sem passar daqui, ó Tô indo pra... Tô indo pra alguém aí, mano Ah Tem smoke não? Fez smoke, fez smoke Fez smoke Eles vão rasar smoke Ah, você fez gigante? Não Tem como fazer smoke no teu pé? Não tem Mas você tem smoke no pé, hein? Não Tem, tem Vai tocar um droga na minha frente Merda, mano Merda, mano Muito bem Vai, não encaixa Muito bem Acho muito aqui, ó É É É É